Amélson Navega, líder de Eugênio Lima, mentor da marca Fijo Rebidanti, que é mais que uma marca, que é um sentimento de uma mãe para Fijo e de um filho para uma mãe. Música Carrega a mamar na peito, para a mãe de cima no cérebro, nós mães a carregar nove meses na barriga, então gosta de carregar na peito e para a questão de homenagem com os Rebidanti de uma forma para dar-se valorização. Para a mãe de cima no cérebro, Rebidanti, então, é uma profissão de seu esforço, de garra, luta mesmo, que é para conseguir aquele ponto para trás e para casa, por isso que sempre da Flam, a hora que um Rebidanti se rebebe, então de qualquer forma tem que ser homenageado. É aquele mesmo que cria esse conteúdo mesmo para homenagear o nosso Rebidanti. Música 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 Depois que já não criei o T-Shirt, então, hoje é uma marca que deve ser mais reconhecida e uma marca que deve alargar. E vai mais à frente, então, não resolveu a qual faleceu, que é um público alvo grande, então, de foco, mostra a menina o valor de uma mãe na sociedade, que sacrifício, esforço, que está fazendo para trazer aquela alimentação, para alimentar cria na casa. Então, não vai sensibilizar aqueles alunos mesmo a mostrar aquele real conceito da palavra Rebidanti. Hoje, sali, que eu vou me dar uma grande ideia de uma majoridade, e que eu vou fazer o projeto de maravilha, mas me desejo o formato desse projeto. Ele corre uma grandeissão da praia, também é um projeto de absorção, grandes conceitos para alunos e nos filhos de maravilhares também, para a condição de�� em um home para a melhor empresa. Depois que o Canto Marca já foi lançado, tem mais pessoas que também são filhos de Rebidanti, pessoas que são testemunhos de filhos de Rebidanti, que normalmente a gente vai fazer uma apresentação no liceu, e esse é aquele público que a gente fala em público alto, é esse que é o foco que a gente fala, para que o Rebidanti fechou o sacrifício, então aquele aluno tem uma pura obrigação de estudar para ser mais benchente, que é orgulho dele. Não tem o nome? Não. Não tem o nome agora? É isso aí, mas é uma pergunta, mas eu vou fazer em cima de outro lado. Não o que eu vou fazer. Como é que você quer fazer? Não tem o nome do texto? Não tem o nome do texto. Pessoas de mais identidade, tipo artistas, que acham um t-shirt, e troca boas ideias, conversa e mostra aquela dimensão que a marca tem, que é para vir para frente. Por acaso, não tem público dentro do país e também fora. Não tem aceitação mesmo de tudo, parte de baixa etária, pessoa pequenote, mais grande, pessoa na diáspora e mesmo ali, não tem tudo que é público que o estado adquire para nosso t-shirt. A gente fala sempre que o rabidante, que é aquele que te apoiar na cabeça, é aquele que te rapide a vida para sair de um patamar, para atingir outro patamar melhor da vida. É por isso mesmo que a gente puja um pouco, que a gente vai naquele outro horizonte para a pessoa conhecer a matéria da melhor forma possível. Também só para real, você tem uma parte dentro do filho de rabidante que ajuda aqueles filhos de rabidante naquele momento difícil, caso aqui a anulitívida começa e se for também na caso de pandemia, que pessoal mesmo, bem, junto com o exemplo, essa situação de zona, depois de ler aquele projeto, por exemplo, mostra essa situação, aquela que nós ideia, que nós temos, junto, foi trabalho por causa que é para dar passos para frente. Como a ideia e jura, filhos de rabidante, não só com palavras, mas com algumas coisas que as coisas passam para frente. O nosso sonho mesmo é que o rabidante seja reconhecido, ter um dia em especial para esse, se manter um dia de mulher, um dia de trabalhador, por exemplo, um dia também especial para o rabidante, para fazer um dinamismo, para dança, para obis, para testemunho. Para não obis mesmo na primeira pessoa, para eles mesmo da fala, é uma coisa grande, uma satisfação mesmo enorme para aquilo. A gente vê alguns, troca alguns contatos com algumas pessoas, e que, de hoje, não pode ter possibilidade de dar forma, um apoio para que ela aconteça. Então, tenta falar com as modas, quem pode dar esse passo lá, junto com as mantas, como esse curso está bem para frente. Nós temos um negócio de trabalho ligado à comunidade, ou qualquer preocupação, para não poder dar passos.